Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também, eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes, que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! Vamos ver o do Dani Glamoura. Vamos ver aí. Eu sei tudo de cabeça, os meus. Excelente do Humberto, ele sabia que tinha o Pegoré, tinha o que avisar. Tem que ser bate-pronto, hein, meu? É Daniel Pinto Varela. Daniel Pinto Varela. Nascido? 22 de novembro de 1990. Pinto. 22 de novembro de 1990. Isso aí, dá para a meta. No nome da sua mãe. Glória Maria Pinto Varela. 31 anos disso. É difícil. É difícil. É difícil. Pinto Varela. É Daniel? Pinto Varela. Pinto Varela. Pinto Varela. Olha, tem um santo que fala muito forte com vocês no jogo, viu? Eu fiquei meio em dúvida assim, entre Oxóssi e Loboedé, tá? Porque fala muito no seu caminho. Oxóssi e Loboedé, tá muito ali porque Oxum vem falando, então é uma caída que a gente faz uma junção muito grande nessa parte aí. Mas tem alguma coisa com Oxalá também, Lufan, aí no meio do caminho, tá? Trazendo uma certa segurança no seu destino aí. Que santo que deram pra você? Eu acho assim, se eu for lembrar, deram Oxum e Oxalá, mas eu não tenho certeza absoluta, assim. É, porque Loboedé e Oxum, Oxóssi, e a gente faz a junção. Loboedé fala muito com você. Mas o que ele fala? Eu quero saber. É um orixá muito bonito. É um orixá dentro do Canão Bleca, é um orixá do encanto, tá? Pode ver que você é uma pessoa de ao mesmo tempo de muita fé com você mesmo. E esse orixá Loboedé, ele é um príncipe, ele é um feiticeiro pra gente, né? É um orixá que encanta. Pode ver que tudo que você coloca a mão, as coisas vai pra frente. De uma forma, não da forma que você imagine, mas as coisas vai pra frente. Então esse orixá, ele é muito, é, o orixá muito presente no seu caminho e traz uma grande segurança em certos aspectos da sua vida, tá? É, são povos que vão atrás da batalha da vida, quem é desse orixá. É, pessoas vaidosas, adoram ser vaidoso, ir pra frente de espelho, se arrumar, colocar melhor roupa, melhor perfume. É, esse é meu melhor roupa, inclusive. É, perfume, adoro essas coisas, adoro, não gostam de sair de qualquer jeito. A maioria, a maioria dos produtos de Loboedé que eu conheço, eles são desse jeito, adoram essas vaidades, adoram muito, adoram ser papacariado pela família, pelas pessoas que estão ao seu redor, onde chega, faz amizade com todo mundo. Pô, então sou eu mesmo, gostei desse negócio, esse é o meu. Eu quero isso. Mas o Loboedé fala muito com você. Mas você falou uma coisa que achei interessante, você falou, fala muito com o seu caminho, caminho, porque eu imaginava que era uma coisa meio, ah, esse orixá é do seu ori, como vocês falam? Sim, é, porque a gente fala o caminho, né, que é o ori. Então é o caminho. Mas é o destino, assim? O orixá que caminha no seu destino, no seu caminhar. Lógico que é uma diferença entre o Canomblé e o Umbanda, como a gente estava falando. O Umbanda vai te dar um orixá, e o Canomblé vai te falar o outro, entendeu? Então, Loboedé é um orixá da riqueza, é um orixá encantador. Encantador, ele encanta, até dentro, quando ele está na sala de Canomblé dançando, uma hora você entra no YouTube e coloca lá, é, Rundi Logon e Adé. Você vai ver que ele é uma criança, ele brincando, ele está brincando com as águas. Então, é, esse orixá é um orixá, seis meses ele está nas águas de Oxum, e seis meses ele está na caça com Oxóssi, entendeu? Tem vezes da sua vida, não sei você, né? Vou colocar você por você. Seis meses você está doce, você está amoroso. Seis meses você está, mais fechado para o mundo, entendeu? Então, esse orixá, ele tem, os filhos dele têm essa coisa atelística junto com eles. Sei. Exatamente eu. É isso? É isso. Ficou todo pintudo, hein? Agora, você vai pedir para eu te tocar, meu. Porque tudo que eu toco vira ouro, cara. Nada, estamos tocando juntos aqui, já faz tempo. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL